Galatidão, é um prazer te ver Tá piscando, tá gravando E aí galera, beleza? Tamo aqui no stand da GoPro Fazendo uma festa aqui Vixe, que porra é essa o cara, meu? E é isso aí, agradecer aqui a rapaziada da GoPro, que se a gente tá onde a gente tá Imagina É graças a essa máquina aqui Obrigado você por divulgar nosso produto aí sim Obrigado, obrigado, tamo junto Valeu moleque, é nóis Valeu Rodolfinho Pra gente encontrar aqui É isso aí, GoPro é nóis Tamo junto, valeu, valeu